Salve torcedor! Inscreva-se no canal e deixe um like para não perder nada que postamos por aqui. Em busca da contratação de zagueiros, o Cruzeiro ganhou uma opção, pensando no curto prazo, para a defesa. O jovem zagueiro Juan Santos está recuperado da lesão no tendão patelar do joelho direito e está liberado para atuar. Ainda com idade sub-20, mas já aproveitado por Paulo Pesolano, ele foi relacionado para o jogo do brasileiro da categoria neste sábado e poderá ser utilizado em breve no profissional. Em um mês de atividades o zagueiro conseguiu evoluir na recuperação e iniciou a fase de transição em janeiro. Agora, em março, é relacionado pela primeira vez para o jogo contra o São Paulo, na capital paulista. O Cruzeiro, por sua vez, segue a busca urgente no mercado por reforços para a defesa. Pelo menos duas peças são buscadas para o campeonato brasileiro e a intenção é trazê-las antes mesmo do início da Série A. No momento, disponíveis e totalmente integrados ao profissional, somente estão Lucas Oliveira e Reinaldo. O jovem Pedrão vem sendo relacionado como opção de Pesolano. O zagueiro Nery se recupera de lesão. Juan Santos é filho do ex-zagueiro Narciso, que se destacou com a camisa do Santos e frequentou a seleção brasileira nos anos 1990. O garoto chegou ao Cruzeiro no ano passado, vindo do Palmeiras, e assinou o contrato com multa recisória de 60 milhões de euros. Nascido em 2003, Juan terá o último ano de sub-20 pela frente. O zagueiro começou a figurar nas relações do time principal na reta final da Série B do ano passado. O jogador foi utilizado na goleada sobre o Novo Horizontino, na penúltima rodada.